Dom Dimas vai aparecer aqui, a gente fala com ele. Boa tarde, Dom Dimas, uma alegria falar com o senhor. A alegria é toda minha. Saudações a todo povo aí do Mato Grosso do Sul, especialmente para a sua turma de Campo Grande. E saudações a todo aquele povo do Brasil. Muito bom. Dom Dimas, a gente está tendo o privilégio, a oportunidade de conversar com os nossos telespectadores durante essa semana sobre o significado da Semana Santa. Então, já tivemos aqui a participação do Dom Odilo, Dom Joel, hoje com o senhor, falando um pouquinho de cada dia. Hoje, quarta-feira, né? O que esse dia significa? O que esse dia representa? Bom, nós estamos na chamada Semana Maior, com a graça de Deus, embora o tríduo pascal seja o mais característico, quinta, sexta e sábado e depois domingo, né? Mas essa semana é todinha voltada, justamente agora, para uma preparação próxima para Santa Páscoa. De tal maneira que a nossa interiorização, a nossa busca de um contato maior com o senhor vai crescendo dia após dia. Nesse sentido, seguir a liturgia é muito importante. Eu lembro que em alguns lugares das Minas Gerais se celebra hoje, por exemplo, a famosa procissão do encontro, em que Nossa Senhora das Dores vai ao encontro do senhor dos passos, e é um tempo muito especial para meditar o encontro da mãe que vai ao encontro do filho que sofre. Em outros lugares, esse costume não existe, são celebrações bastante localizadas. Seja como for, eu trago hoje esse fato que Maria se encontrou e acompanhou o seu filho na sua Via Crutes e estava de pé com ele no Calvário. Bom, a gente sabe que as procissões, elas não estão sendo permitidas assim, como as celebrações nas igrejas também não. Mas qual é o conselho que o senhor poderia dar para os nossos telespectadores nesse momento em que, apesar do isolamento social, normalmente as famílias estão reunidas ali e que é coisa rara nos tempos modernos, né? Pois é, aqui em Campo Grande nós estamos adotando a ideia de celebrarmos a portas fechadas, transmitindo pelas redes sociais, de modo que os paroquianos podem sim acompanhar. E para todo o período da Semana Santa nós recomendamos que fossem construídos um pequeno altar, um pequeno oratório com a entronização da Bíblia e dos santos da devoção, e que os fiéis pudessem acompanhar a liturgia de cada dia. E nos dias especiais, como foi, por exemplo, no Domingo de Ramos, fazer algum gesto a mais no Domingo de Ramos, recomendamos que colocassem Ramos nas portas das casas, no próprio oratório e às vezes até nos comércios onde isso era possível. Então, acompanhar de perto, orando a liturgia que está aí à nossa disposição pelos meios de comunicação. Esses símbolos, eles dão um significado especial, especialmente para os católicos, mas eles lembram também de algumas atitudes e da nossa necessidade de aproximação com Deus, principalmente quando a gente passa por um momento de dificuldade, a gente entende que só Deus, só Ele mesmo é capaz de preencher esse vazio e essa angústia da alma, né? Dom Dimas? Caiu? O senhor me ouve? Travou o Skype? Caiu a ligação. Uma pena. Mas não tem problema. O que eu estava falando com o Dom Dimas é o que eu posso falar para você agora. Independente de qualquer lugar, circunstância, símbolo, aquilo que talvez você esteja acostumado, creia, Deus está contigo. A Bíblia fala que quando dois estão reunidos em nome de Jesus, é ali que Ele está. Aproveita esse momento, talvez raro mesmo, em família, porque às vezes a família não consegue nem tomar o café da manhã, não faz uma refeição juntos, porque cada um corre para um lado. Mas aproveita esse momento, convida a sua família para fazer uma oração, convida a sua família para fazer a própria reflexão de todos os passos de Jesus até a cruz e depois celebrar a ressurreição de Cristo no domingo de Páscoa. Isso é um privilégio, isso é um grande presente, tá bom? Durante o programa a gente vai conversar mais. Será que a gente consegue contato com o Dom Dimas de novo? Então, vamos ver se ele já está aqui no Skype. Dom Dimas, o senhor está de volta? A tecnologia nos ajuda, mas de vez em quando ela falha, mas não tem problema não. A gente já vai se acostumando com isso também. Eu estava dizendo, falando da importância da gente aproveitar esse momento para celebrar em casa, né? E juntar mesmo a família para fazer uma oração juntos, para poder fazer uma leitura da Bíblia juntos. Pois é, eu tinha apresentado essas sugestões que estamos realizando aqui em Campo Grande. Eu tenho dito também aos padres que é o tempo em que a nossa criatividade pastoral, ela é incitada a se colocar em ação. De modo que é interessante como cada padre tem manifestado iniciativas muito sugestivas, por exemplo, de sair pelas ruas da cidade abençoando as casas, ou até de manter o atendimento, ainda que seja no estilo drive-thru. E o que eu tenho presenciado são muitas e bonitas, lindíssimas formas de solidariedade. Tem vovós que não podem sair de casa porque são de grupo de risco e passam a manhã inteira cozinhando quentinhas que vão ser depois distribuídas para os moradores de rua. Por exemplo, tem vizinhos se cotizando para cuidar daquele doente que está sozinho e que o marido ou a esposa tem que sair para fazer algum trabalho que ainda lhes é possível para ganhar o dinheirinho, mas o doente não fica sozinho. Assim como tem muitas pessoas se dispondo, psicólogos, por exemplo, a atender gratuitamente as pessoas que estão entrando num estado de estresse, além do costume, e famílias que estão aproveitando a ocasião para a reconciliação, já que são obrigadas a conviver muito mais do que o ritmo normal da vida urbana, sobretudo nos permite. Inclusive, estão sugerindo que amanhã, na quinta-feira santa, os casais possam fazer o lava-pés um com o outro, com uma atitude de reconciliação e, eventualmente, envolvendo os filhos. Certamente, tenho insistido, não mais seremos os mesmos depois dessa pandemia. Elas estão nos ajudando a buscar o essencial, inclusive na nossa vivência pessoal. Muito bem, gostei dessa frase. Ela está nos ajudando a encontrar o essencial. É isso mesmo. Dom Dimas, eu quero muito agradecer a participação do senhor. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está com o coração aflito, preparando as pessoas para o Domingo de Páscoa, que é um dia também especial, que a gente aqui na Rede Vida vai estar sintonizado, transmitindo várias missas também para os nossos telespectadores. Então, eu usaria as palavras do Cardeal de Lima, lá no Peru, que espalhou uma mensagem que acho que se difundiu muito pelo Brasil. Quem é que disse que Jesus não vai sair? Quem é que disse que as procissões não vão acontecer? Basta olhar aí a multidão dos profissionais de saúde que estão se sacrificando pelo bem dos irmãos, os agentes de segurança, os caminhoneiros, os trabalhadores do campo, que continuam na labuta para abastecer os nossos lares e esses tantos gestos de solidariedade. O que eu tenho a dizer é, se nós não temos condições de sair das ruas e praças, o senhor está no meio de nós, está no nosso coração. E na pessoa desses irmãos generosos que se desdobram para o nosso bem, é o Cristo que vem ao nosso encontro. Que Deus abençoe muito as nossas famílias e abençoe o nosso bom povo, abençoe os cientistas, os pesquisadores, para que possam nos ajudar a descobrir caminhos sempre melhores para esta crise. Muito obrigada, Amém. Foi um prazer falar com o senhor. Obrigada, Dom Dimas.